E aí meus dolosciosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, está tudo bem, graças a Deus Se quiser se inscrever no canal, deixar o joinha, curtir, compartilhar o vídeo Vou agradecer bastante Estou aqui hoje, gente, estou ficando importante Para gravar um vídeo patrocinado aqui pelo restaurante Ilustríssimo Aqui em Marabal, restaurante da Fabiana Salazar Ó, vou deixar o link na descrição desse restaurante No Instagram E no primeiro link fixado, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá, gente? Vou deixar Quem quiser estar entrando no Instagram dele, está visitando a página Pode ficar à vontade Eu vou entrar aqui e vou mostrar para vocês a variação de cardápio, a área de churrasco Ó, gente, a área muito bonita aqui, bem aberta, bem arejada Para você ficar, fazer uma refeição aí com a sua família Não tem opção melhor não Fica aqui na BR-222, no KM7, na Rua A, em Marabá-Pará Gente, o ponto de referência mais próximo é aqui, quase em frente a Revema Motocentro Quem é de Marabá conhece muito bem E quase em frente é o Colina Supermercado Vem comigo, bora conhecer aqui os cardápios Ó, gente, e aqui, ó, você tem a opção de almoçar com a sua família Com a área, gente, topzera O clima perfeito, não é quente Bem arejado, igual eu falei para vocês Tem a opção de comer aqui fora Ou fazer sua refeição ali dentro E o babado, tem como pedir pelo iFood, via delivery Para que é melhor, ó, se você está querendo ficar em casa e não quer sair E aí você decide o quê? Fazer um pedido pelo iFood e receber aí no conforto da sua casa Que legal, topzera, né? Babado é fortíssimo Aqui, minha, vou mostrar para vocês As opções aqui De comida Essa daqui, ó É a proprietária Fabiana Salazar Tá? Qual é o Instagram do seu restaurante? O restaurante do Ulustríssimo? É, arroba restaurante underline ilustríssima Arroba restaurante underline ilustríssima, tá, gente? Como eu falei, vai ficar no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá bom? Só clicar no link e entrar e curtir lá Correr para o abraço e verificar o cardápio da família Ó, ó essa da Ulustríssima Dois tipos de farofa Para quem curte um peixe Opa E a mão tá lavada, tá, gente? Olha isso aqui Frango ao molho Costela Meu Deus do céu, mas tá linda, meu pai É hoje que eu me faço Olha isso aqui, gente Feijoada Tudo muito bem Higienizado Topzera Muito bom Bonito E aí, gente, eu vim, hoje eu tiro o bucho Hoje eu tiro o bucho Olha esse macarrão, meu Deus do céu Pra quem disse que não pode comer arroz com macarrão Me desculpa, mas eu vou misturar tudo E ainda tem área de churrasco ali, gente Olha o cardápio Eu vou citar, quando eu estiver gravando o vídeo da refeição Eu vou estar falando pra vocês as opções de cardápio Como eu falei, ó Saber o cimento aqui muito top Dá uma mula aí de 360 graus, dada, por favor Aí Topzera, gente Topzera Bora lá pras carnes Vem comigo É a opção de churrasco, gente Olha aqui Dá um zoom nessa carne Topzera Se você quer um churrascozinho, uma marmita de churrasco Temos bisteca, toscana, frango Carne Carne da lavra, como diz meu pai E é isso Agora eu vou comer Eu estou com fome e eu mereço Tchau Até daqui a pouco E aí, meus amores Dando continuidade ao início do vídeo, né Deixa eu falar pra vocês Eu falei que passaria o cardápio Vou falar aqui rapidinho E eu vou deixar no link fixado Vocês vão estar dando a entrada aí no link E verificar o cardápio Como eu falei, atende o delivery Você pode fazer a sua retirada aqui no ilustríssimo restaurante Tá Gente, o cardápio é composto por muito, muitos pratos Vaca atolada Almôndegas ao molho Frango ao molho Caldeirada Tucunaré na barca Feijoada Bisteca suína Bisteca bovina Filé de peixe no tucupi E jambu Que é aquela folhinha que vem lá no tacacá, né Comida típica aqui do Pará Espaguete Sopa Assada de panela Bica cebolada Parmegiana de carne Frango e peixe Olha que dá, Wilson Filé de peixe frito Bife de fígado Panqueca de estrogonofe Olha a novidade Moqueca de ovos Frango à parmegiana Frango grelhado Fígado à palito Estrogonofe de frango Bife a cavalo Omelete Panqueca de frango Churrasco Frango à parmegiana E muito mais Gente O O Esse restaurante A atendimento, gente É muito rápido Muito fácil Agradeço demais Por todas as preferências de vocês Olha Aqui em Marabá Não é porque eu estou sendo um vídeo Não é porque é um vídeo patrocinado Vou falar a minha opinião É o melhor restaurante E que tem um cardápio mais variado Não tem Desses restaurantes que eu falo Que atende via delivery E não restaurantes de grande posto Tá, gente É um restaurante que atende Todo tipo de público Desde a classe Dos inferiores A superiores Tá bom Então Você tem a opção aí De pedir um marmitex E chegar no conforto da sua casa Por R$14,99 Por exemplo É muito barato, gente E olha Uma variedade Você tem a opção ainda De montar o seu próprio prato Escolhendo a sua carne E é prato que você pode comer Você pode ser vegetariano Ou vegano Você pode montar Só marmite Então Não tem um público só Tá Atende todo tipo de público E eu vou comer Que eu estou com fome E vou me passar Olha aqui Coloquei macarrão Ao molho vermelho Que as meninas preparam aqui Feijoada Coloquei feijão também Que eu tava com vontade Eu vi o feijão Ficou, gente, muito lindo Coloquei salada de maionese Que eu nunca trouxe aqui no canal Olha Vamos andar o livro Feijão tropeiro E uma coxinha de galinha Porque eu não resisto Arroz à grega Topzera Quem foi que veio almoçar comigo aqui também? A tia? E? Dá uma olhada pra galera Você não dá uma olhada pra galera Não? Boa tarde, gente Olha aí Boa tarde, boa noite E bom dia, né? Tem uma variável Vai aqui, olha Que você não assistiu o vídeo Ninguém sabe E aqui, ó Como vocês só colocaram o apelido A rainha da cebola, né? Chega demais Enrolação Agora eu vou comer Que eu estou com fome Ai, Maria Essa gosta de cebola, ó Nunca vi ninguém gostar De tanto de cebola Que essa daí Hum 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 Meu Deus do céu Molinha, vocês viram? É Tinha comendo churrasco Feijoada Agora já comeu também Pensa na carne macia Muito boa Topzeiro Esse feijão tropeiro É mara Pimentinha aqui de leve Nunca trouxe pro canal Feijão tropeiro E nem É lá de maionese E nem arroz agrega Olha isso aqui Gente Vou deixar no link O link Fixado no Instagram E também Aqui no canal Porém Quem for aqui de Marabá Estiver assistindo Esse vídeo aqui No TikTok Sabe muito bem, né? Conhece Se você não é Também Você pode passar aqui Só procurar No Google Maps No Google Maps Rua A Do KM7 Nova Marabá Marabá Pará Quase em frente A Reveimar Motocentro E quase em frente É o Colina Supermercado Tá bom? Sabe o que é mais legal De ver esses restaurantes? Porque não tem um bairro Específico Trabalha com entrega Em todos os bairros Na Marabá Viu, gente? E com aquelas empresas Que entregam tudinho também, né? Isso Aqueles app de entrega É muito bom É, feijoada da Uliciosa Tá mesmo? É, o telefone tá falando Hum A noite também Antes Não Ó O atendimento, gente É de segunda A sábado Das 10 E 15 Às 12h45 da tarde Viu? Às 14h45 Tô a pijera É isso, hein? É isso, hein? Morde um torrismozinho Da farofa, ó Tá, uma delícia Mordeu mais a mordeu, né? Top, top, top E aqui é bom pra estacionar Tem lugar que tu vai Pra restaurante que tu vai Não tem onde estacionar Que é muito amplo Tem lugar pra estacionar Carro, moto, aqui, ó Pista duplicada Tem todas as vantagens no lugar só, né? Tem todas as vantagens no lugar só, né? Tem restaurante que a gente Vai pro também A hora só pra arrumar Vista que a comida não tá lindíssima, gente Vista que não tá copizeira Tudo certo, nada errado Eu não sei dizer o que que tá mais gostoso aqui, ó Cebola Tá boquinha? Tá Ele não tem essa de O povo tá chegando E tá tímida não, né? Homem mesmo Óbvio, ó Aqui tem de tudo Tá boa, ó É O que tá? É E O trânsito aqui é bem frequente Porque pra cá tem saída Pra Belém do Pará Pra cá tem saída Pra Goiânia E Tocantins Vai gente, é uma mangalhinha Quem me conhece sabe que eu não como Frangão molho De restaurante nenhum Até ainda agora Quando eu vi esse aqui Tá muito bonito E gostoso Top, top, top É churrasco Toda a galera aí Obrigada por os elogios Das roupas Todo mundo amou Olha os elogios Dizem que as minhas peças foram Cada uma mais linda do que a outra Obrigada Viu gente Valeu mesmo Ó Ó Gosto aqui No dente Perfeito Tá doce Tá doce E essa não tem que ser isso não. A gente tem a segura doce, doce, doce. Doce! Aí fui eu fiz, tá? Aí fui eu fiz. Então, oi pra galera aqui, Fábio. É só te conhecer. Já apareceu não no YouTube? Já não? Não, eu sou tímida. Chama os seguidores pra vim o quê? Tem a de Marabá pra vim fazer o quê aqui? Vim aqui no Ilustrício, não sei deliciar, porque aqui não é brincadeira. Aqui é tudo um andalil, sabe? Hum! Tudo certo, nada errado. Amo essa carne também, ó. Maravilha! Muito macio. Seu cardápio é muito... Meu Deus, só tem uma variedade. É um restaurante que tem um corte penal, eu nunca vi que o cardápio é tão variado. É. É porque assim, você tem o filé de frango, tu pode fazer ele grelhado, a parmegiana, do jeito que tu quiser. E tem o peixe, tu pode fazer ele a parmegiana, pode fazer ele de qualquer forma, que o cliente pediu. No molho do cupopi, com jambus. Então, tudo... dá pra ajustar. Eu nem mostrei o que o cardápio é variado. que o cardápio tá tão grande, a gente vai estar colocando aqui no restaurante, pra poder descantar um pouco. Parabéns, muito bom! Bom demais mesmo! Boa gostosura! Boa gostosura! Pai na manicure hoje! Gente! Desculpa! Fiquei muito empolgada. Eu vou na manicure, daqui a pouco arrumar meus cascos, olha! Dei patrocínio de manicure hoje também, viu? Uma unha das mãos dos pés Depois eu mostro pra vocês Aqui já foi Muito bom, tá de parabéns Vou ficando por aqui Um beijo pra vocês, com Deus Um ótimo e abençoado fim de semana a todos Beijo e até o próximo vídeo Tchau